Ai, ai meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis, chegou para editar Ai, ai meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão Faz a festa DJ! Hoje eu sonhei que tava na moral No baile muito choque, é no baile da Signal Quando acordei era aquela multidão Porque era o bonde de Nilópolis, zoando no salão E foi aí que eu tomei a confusão E pedi para o DJ para soltar um pancadão Ai, ai meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis, chegou para editar Ai, ai meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão E as galeras que agitam de montão Quem é filho de Deus, também é nosso irmão E as equipes que fazem programação De sexta, domingo, agitando o galerão Foi mó panqueiro, me escute por favor E toque a arte da porrada pela arte do amor A violência nesses baile é normal Discutir, meu amigo, você não é imortal Estou falando, não é papo furado E se todos brigam no baile E o punk estará acabada Ai, ai meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis, chegou para editar Ai, ai meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão E as galeras que eu não posso me esquecer Da Taquara, Vagabal, Cabeção, Vila Sapeu Jardim, Boiú, Nataba, Jarei, Abarão Com a cara e Cidade Alta, Xatuba e Abolição Vila Aliança, Amarelinho, Borel O Morro da Santa Marta, olha a chacara do céu Vai pra Coteiro, Irine, Serra, Fora Nova Cidade, Baixos e Boa E o Begário geral Ai, ai meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis, chegou para editar Ai, ai meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão Hoje eu sonhei que tava na moral No baile muito choque, é no baile da Signal Quando acordei era aquela multidão Porque era o bonde de Nilópolis, zoando no salão E foi aí que eu tomei a conclusão De pedir para o DJ para soltar o pancadão Ai, ai meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis, chegou para editar Ai, ai meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão E as galeras que agitam de montão Quem é filho de Deus, também é nosso irmão E as equipes que fazem programação De sexta a domingo agitando galerão O irmão funkeiro me escute por favor E toque a arte da porrada pela arte do amor A violência nesses bailes é anormal Discute meu amigo, você não é imortal Que estou falando, não é papo furado E se todos brigarem no baile e o banque estará Acabada Ai, ai meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis, chegou para editar Ai, ai meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão E as galeras que eu não posso me esquecer Da Taquara, Vagabal, Cabeção, Vila Sapê Já de Bolho, Nataba, Jarei, Abarão, Pão, Acaricidade, Altaxatuba e Abolição Vila Aliança, Amareli e o Borel O morro da Santa Marta, olha a chacara do céu Macacoteiro, Irine, Serra, Cora, Nova Cidade, Estas e Voz Olha o pecado geral Ai, ai meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis, chegou para editar Ai, ai meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão